Neste tempo eu pretendo fazer uma análise de um vídeo que causou, não sei se grande-se-lheu, mas mais grande-se-lheu, mas possivelmente um estrangeiro aqui em Portugal. Portanto, um vídeo esse que se chama What the Fins Should Know About the Portuguese, algo do género, e que foi publicitado em maio de 2011, pelo então, julgo que continua a ser, presidente da Câmara de Cascais. E esse vídeo é precisamente o... vai saber com o meu material de análise. Eu começo por chamar a atenção para a diferença entre a esfera pública e espaço público. Portanto, o espaço público não se rege, como se chama mais teórico, pelos mesmos critérios de debate racional que a esfera pública no sentido abermaciano do termo. Portanto, o espaço público pode ser definido como um espaço de organização humanitária que está acento numa partilha de identidade coletiva. E essa identidade coletiva acenta, muitas vezes, na evocação de experiências comuns, sendo que a cultura popular tem um contributo muito acentuado para evocar, precisamente, essas experiências comuns. E, no âmbito da cultura popular, podemos, obviamente, falar da cultura visual. Portanto, a cultura popular, geralmente, tem uma forte componente visual e que remete para uma comunicação que é de um caráter mais emocional do que racional no sentido da esfera pública. Portanto, a esfera pública caracteriza-se, segundo Habermas, pela comunicação racional. E o que eu estou a dizer é que o espaço público, esta ideia não é minha, é de uma autora grega chamada Zizi Papacharizi, ela estabelece uma diferença, uma distinção entre espaço público e esfera pública. Esfera pública, no sentido de racionalidade argumentativa ou comunicativa, parapaciana, que se baseia nos processos deliberativos da democracia participativa. O espaço público, como se regende por outro tipo de comunicação, que já não obedece aos critérios ou aos parâmetros racionais da teoria habermasciana. Portanto, esta é a minha base, que olha. Diz Jolie o seguinte, cada vez mais a mercantilização dos objetos implica a passagem de um estado pré-visual para um estado estetizado, abrindo caminho a uma cisão, uma divisão entre os que produzem as narrativas do design contemporâneo e aqueles que as consomem, isto é, os espectadores. Ou seja, estamos já aqui a apontar para a crescente estetização do cotidiano. Portanto, o objetivo da disciplina, da cultura visual, a cultura visual enquanto disciplina, será, segundo Jolie e outros, o de pensar as implicações da assimetria crescente entre nós e eles. Sendo que esta assimetria pode ser entendida de duas formas, nós enquanto produtores e eles enquanto consumidores, ou nós enquanto in-group, ou seja, o público-alvo das imagens, e eles enquanto figuras de alteridade, os outros contra os quais uma determinada identidade se consolida. Portanto, temos aqui um caminho metodológico a seguir que vai estabelecer uma ligação entre a metodologia, que eu vou seguir, que é a sociossemiótica visual de Gunther Kress e de Van Luen, e a análise crítica do discurso. Se fazerem precisar entre esta assimetria entre nós e os outros. Nós em grupo, os outros autores. Estudo de caso, é precisamente o vídeo que eu referi, logo no início, o que os finlandeses não sabem sobre Portugal. Vídeo apresentado em maio 2011, no encerramento das Conferências dos Duril. Portanto, autores como Fukuyama, o Francis Fukuyama, autores de grande gabarito, assistiram ao vídeo. Se eu tiver tempo, posso mostrar os trechos do vídeo. Este vídeo concessiona uma resposta, está aqui dito, uma resposta às dúvidas da Finlândia, relativamente ao resgate financeiro de Portugal por parte da Comissão Europeia. Portanto, é uma temática muito atual. Esta análise de vídeo vai focar, na minha perspectiva, a construção do espaço público português contra os seus outros. Portanto, como é que a identidade portuguesa surge neste vídeo como definida ou consolidando-se contra uma figura ou figuras, no plural, de alteridade. Os seus outros. E porquê que é importante analisar este vídeo desta forma? Porque, efetivamente, o visual desempenha um papel de crescer de relevo na formação e representação culturais. Como eu já disse há pouco, a metodologia que eu vou seguir neste paper é a da semiótica sociovisual, que tem fortes ligações à chamada análise crítica de discurso de autores como Theon Van Dyck, Norman Faircloud, Ruth Lodak. O objetivo da semiótica sociovisual é o de responder às seguidas questões. Portanto, quais os padrões recorrentes utilizados neste vídeo para representar a identidade portuguesa? Segunda questão, qual é a interação estrategia entre produtores e consumidores de imagem ao mobilizar o repertório que é comum, portanto, que é comumente partilhado entre produtores de imagem e consumidores dessas imagens? Três, quais as relações sintáticas, ou seja, qual a organização entre os objetos que aparecem na imagem, nas imagens? E quarta questão, a última questão, como é que os padrões de representação portanto, tudo aquilo que está traz referido, os padrões de representação, as internações sociais, entre produtores e consumidores, as relações sintáticas entre os objetos na imagem, se articulam de modo a formar um todo significante, trem de significação. Portanto, no que toca à primeira questão, relativamente aos padrões recorrentes neste vídeo, o padrão mais recorrente, a meu ver, é o seguinte, e vocês poderão constatar, ver no vídeo, é a bandeira com cruz azul sobre fundo branco, que é atualmente a bandeira francesa, mas que já foi portuguesa no tempo de Dom Afonso e Félix. O vídeo é composto por um encadeamento de imagens em cadência muito rápida, sendo que cada imagem expõe, de modo alternado, figuras de heróis ou símbolos nacionais portugueses num dos quatro cantos da bandeira, que é finlandesa, mas ex-portuguesa. A primeira imagem consiste numa, é como Van Dijk diz, relativamente à análise das notícias jornalísticas, portanto, a primeira imagem, no caso Van Dijk, o título dos jornais, pode consistir quase numa macro-proposição que fornece um contexto para a leitura de todo o texto. No caso Van Dijk, o texto noticioso, aqui podemos falar em termos de texto visual, à maneira de Theon Van Leeuwen e de outra cresce. Portanto, a primeira imagem, em si, sobre a operação de armas, que consiste na esfera armilária e o escudo português, sob o canto superior direito da bandeira finlandesa, portanto, num fundo branco, num dos cantos da bandeira, que é o fundo branco. A última imagem, por sua vez, consiste na bandeira finlandesa, portanto, um fundo branco, uma cruz azul, destituída de qualquer outra imagem, suplementar à exceção do texto escrito. E o texto escrito faz referência à progresa que já caracterizou a Finlândia durante a Segunda Guerra Mundial, sendo que, nessa época, em 1940, houve uma campanha em Portugal para ajudar aquilo que era, segundo os portugueses, um país pobre e periférico à época. As imagens do corpo do texto, ou seja, que aparecem entre essa primeira imagem do estudo português, e a esfera armilária, e a última imagem, que é a bandeira filandesa, que tem a ser a bandeira filandesa, O espírito guerreiro, tem um tom triunfalista, remetente para a história, as tradições culturais, as invenções portuguesas. Portanto, há um claro tom nacionalista neste vídeo. Segunda questão, então, voltando à metodologia de semiótica sociovisual, de Luther, Kressy e T.A.N.W.A. Segunda questão, role a interação entre produtores de imagem e consumidores de imagem, estabelecida neste vídeo em particular. Portanto, os produtores do vídeo recorrem a um acervo de imagens culturalmente conhecidas dos portugueses. Este acervo pode ser considerado um legado cultural que é transmitido de geração em geração e que contribui para consolidar aquilo que é comunidade imaginada portuguesa, tal como refere o Benedict Anderson, que procura distanciar o sentimento de identidade nacional de qualquer essência, sendo que a considera claramente como produto construído e que remete a esta ideia de comunidade imaginada, que é a nação. O acervo cultural ou o repertório cultural é partilhado tanto pelos produtores da imagem e pelos consumidores. Sendo que as imagens históricas que aparecem em cada um dos cantos da bandeira, de forma alternada, são muito semelhantes às dos livros escolares do Antigo Regime, curiosamente. Portanto, pensem em gravuras, vão ver as imagens, gravuras quixotescas de guerreiros e reias de espada e punho, imagens de armas de guerra, rinhões, espingardas, portanto, tudo que conote, efetivamente, este espírito colonial e guerreiro português. Voltando a dois autores que trabalham muito a semiótica sociovisual, Jowett e Oyana, as imagens, dizem eles, dispõem de variados recursos para criar determinadas relações entre o espectador e o mundo mostrado no espaço de representação. É desta forma que as imagens interagem com os espectadores e sugerem as atitudes a tomar face àquilo que é representado. Na sequência desta citação, eu pergunto o seguinte, como é que as figuras retratadas são posicionadas face ao espectador? Como é que elas se posicionam face a quem está a ver o vídeo? Na maior parte do vídeo é a bandeira de Afonso Henriquez, que é agora finlandesa, que aparece em grande plano. Somos confrontados com essa bandeira em grande plano. As imagens situadas ao canto da bandeira aparecem a uma maior distância. Portanto, claramente, a um plano mais distanciado. A atenção do espectador é dirigida para o enquadramento fornecido pela Cruz Azul, que em plano aproximado, em grande plano, sempre se assemeia ao mar. Enquanto, a comunidade anónima que integra esta comunidade imaginada, que é Portugal, consegue compreender as comotações dessa Cruz Azul, que se assemeia ao mar. Portanto, o mar enquanto simbólico de todo um destino messiânico português, do ponto de vista colonial. Portugal, atendendo a essa ênfase atónica colocada sobre o mar, surge como um país com vocação marítima, dado um antagonismo histórico com Espanha, um país aberto ao outro, um país tolerante, vão ver no vídeo que há imensa referência à tolerância portuguesa, um país com uma longa história, vitoriosa, triunfante, além mar, um país dinâmico e inventivo e um país portador de ideias e de produtos que acabam por ser apropriados pelos outros indevidamente, claro, porque não sabemos comercializar os produtos indevidamente, não é? Está patente no vídeo. Há uma tremenda altura em que se diz que o Portugal é um país que tem menos patentes na Europa, na Europa, no mundo, no qual é o projeto. A terceira questão, então, voltando à metodologia da semiógica-sociovisual, de Cresce e Badua, as imagens, portanto, quais as relações sintáticas entre os objetos expostos nas imagens, não é? Portanto, de que modo é que estão organizados nesse vídeo? Portanto, as imagens aparecem, em geral, num dos quatro cantos da bandeira de modo alternado, como eu já disse. A maior parte destas imagens ocupa um canto inteiro da bandeira, portanto, não deixa, não há, portanto, o fundo branco de cada canto não é visível, há exceção, obviamente que há exceções, mas uma exceção, em particular, e gritante, que é a do escudo português, não é? Que aparece efetivamente sob o fundo branco, de modo de sobressair. Mas o azul da cruz da bandeira acaba por e culturar as imagens em geral, em sentido genérico. Assumindo-se, então, mais uma vez, ao contorno do mar que ladeia a figura representada. Portanto, fazendo uma leitura comunicativa, voltando à questão do mar, a identificação da imagem representada em cada um dos quatro cantos da bandeira, é claramente associada a Portugal. Portugal, que é um país à beira mar planetário. Portanto, um país geograficamente ladeado pelo mar, que simboliza a missão cultural portuguesa no mundo. Voltando então à última questão, quarta e última questão, no que toca falar, a simiótica sociovisual de Cresce e Van Nure, de que modo é que as questões anteriormente colocadas, incidindo sobre os padrões recorrentes da representação, a interação social entre produtores e consumidores da imagem, as relações sintáticas entre os objetos na imagem, de que modo é que se articulam entre si? E eu julgo que a resposta é a seguinte. Há uma clara tentativa de criar uma comunidade imaginada nacional que seja facilmente reconhecida e aceite pelo M-Group. Portanto, o M-Group, os espectadores que vêem, que são o público-alvo desse vídeo. Portanto, o vídeo é efetivamente reminiscente do ideário associado ao Estado novo, curiosamente, ressuscitando o fantasma da Unicidade de Portugal como territórios que são geograficamente distantes. Isto é visível na assimilação do outro pela bandeira portuguesa original, o outro aqui em Finlândia, pela bandeira original ou originalmente portuguesa, que era a bandeira portuguesa no tempo de Dom Afonso Henrique. Em termos da sequência de imagens, a sequência temática é a seguinte. Portanto, o verazão de águas portugueses, Afonso Henrique com a espada em Cristo, o mapa da Europa, uma breve desenha da história da Antiguidade portuguesa, com fenícios, gregos, humanos, vândalos, chulevos, visigosos, passando pelos árabes. Portanto, coloca-se a tónica na língua portuguesa, nos falantes do português, na comunidade portuguesa no mundo, nos vestígios portugueses no mundo, nas invenções portuguesas, como eu já disse, na imigração portuguesa, na exportação de palavras, costumes e produtos portugueses para outras partes do mundo e na tolerância portuguesa. A determinada altura do vídeo, as imagens de grandes feitos portugueses no além-mar começam a intercalar com imagens da perdoada tolerância portuguesa. Ou seja, à incorporação da bandeira japonesa pela bandeira de Afonso Henrique, seguem-se imagens de gregões e da forca. Enquanto os gregões aludem à abolição da escravatura por parte de Portugal em 1791, antes dos Estados Unidos da América, a forte ponto que nota o avanço de Portugal em relação aos seus congénios europeus na abolição da perenda de morte, por exemplo. O aparecimento de um porco, o animal, porco, num canto superior esquerdo da bandeira, simboliza a intolerância de culturas que nada têm a ver com a singularidade portuguesa, singularidade essa que se caracteriza pelos grandes costumes. Se algumas culturas não aceitam comer carne de porco, Portugal é o oposto. Temos chegado mesmo a inventar, como dizem no vídeo, um prato com as próprias vistas do porco. Um país assim só pode mesmo estar nos antípodas da cultura islâmica. Essa sim que difere radicalmente da matriz europeia. Não é Portugal que difere radicalmente da matriz europeia. É a cultura islâmica. Porquê que aparece o porco enquanto animal na bandeira? Como vão ver no vídeo daqui a pouco. E é precisamente disso que importa falar. Pois Portugal, um dos países mais antigos da Europa, espalha, intrinsecamente, os valores da Europa, marcados pela tolerância e pelo progresso civilizacional. Portanto, essa é a tónica de vídeos. Desta justaposição de imagens temáticas, realça-se uma fotografia de um casino em Cascais, que serveu de fonte de inspiração à obra Casino Royal de Ian Fleming, autor de James Bond, seguida por uma imagem de Aristides Sousa Mendes, embaixador português que terá salvo mais judeus durante a Segunda Guerra Mundial do que Oscar Schindler. Oscar Schindler regressa-se ao Tratado de Tordesilhas, que dividiam o mundo entre Portugal e Espanha no século XV, com uma famosa gravura que representa a expansão colonial ibérica, seguida de uma imagem de uma brasileira a dançar samba, alusiva à metade do mundo como Portugal ficou. Foi a melhor parte. O Brasil, claro. Portanto, efetivamente, a tónica colocada na grandeza do passado português serve como pano de fundo para se interpretar as imagens do presente, grande parte das quais se centra em temáticas desportivas ou em inovações tecnológicas. As diversas imagens, alusivas à realeza portuguesa, são curiosas para um país que se orgulha de ser uma república relativamente antiga. No entanto, essas imagens da realeza são simbólicas de um passado grandioso e nobre que se manifesta nos feitos atuais, essencialmente esportivos, de uma nação com destino messiânico à vista. Aliás, o voluntarismo messiânico é visível nas últimas imagens que mostra portugueses a manifestarem-se a favor da libertação de Timor em 1999, o mesmo povo que em 1940 tinha participado numa mega-campanha de solidariedade para ajudar a Finlândia, um país pobre à época. ou seja, resumindo esta parte aqui, não é justo que o povo que surge em massa como defensor dos direitos humanos timorenses, num enquadramento iluminista e ocidental, seja considerado como europeus de segunda, como um europeu de segunda por parte de outro país europeu, que é a Finlândia. O paralelismo entre as duas campanhas, a favor de Timor por um lado e a favor da Finlândia por outro lado, só é compreensível à luz de uma meta-narrativa de ideais civilizacionais iluministas e europeus, pois efetivamente nada há mais a unir os dois contextos a não ser este laço emocional de compaixão cristã. Ok, portanto, qual é o in-grupo deste vídeo? É constituído pelo cidadão comum português, que pode ser adepto aos valores do 26 de Abril, ao mesmo tempo que é sensível à retórica nacionalista deste vídeo. Portanto, e como é que é sensível à retórica nacionalista? No sentido é que, claramente, é um cidadão que é ou que já está defendido pela possibilidade da Finlândia vetar o plano de resgate financeiro da Comissão Europeia a Portugal. Portanto, este exemplo demonstra, o exemplo do vídeo demonstra o distanciamento do espaço público relativamente ao debate racional da esfera pública. É assim que eu comecei a apresentação. Chamando a atenção para a diferença entre a esfera pública Habermasiana e o que será o espaço público que hoje em dia é tão dominado pela cultura de massas, a cultura popular, que se rege por um outro tipo de comunicação não racional. Não vou dizer irracional, mas não racional são os parâmetros argumentativos da Habermas. Portanto, este espaço público ria-viva, um portório inimitivo, que tem a ver com a memória coletiva. E esse espaço público é mobilizado pelos produtores de imagem ao mobilizarem o acervo cultural que todos nós partilhámos enquanto portugueses, enquanto habitantes desta, ou parte integrante desta comunidade imaginada. Eu já percebi que o som concreça, não é? Não? Ok. Portanto, assinala-se assim, eu diria, ou eu estou quase a terminar, assinala-se assim um retorno à meta-narrativa salazarista que definia Portugal como se estendendo do mimo até timor, independentemente de diferenças raciais. Não será por acaso que se realça o facto da única estátua erguida para homenagear o futebolista ter sido dedicada a um negro, Eusébio. A ênfase na tolerância portuguesa repetida muitas vezes ao longo do vídeo faz reavivar todo um discurso colonial de canismo lusotropicalista que se defendia num contexto global, crescentemente hostil ao colonialismo, nos anos 60, com base na ideia de que o imperialismo português não era racista nem exclusionista. Efetivamente, uma análise das imagens do vídeo aponta para o seu caráter imperialista, eu diria, acentuado ainda mais pelo texto escrito. Mas eu aqui estou a conversar mais sobre as imagens. Ok, portanto, passando então para a conclusão, eu julgo que conseguimos ou conseguiremos compreender melhor a tónica do vídeo recorrendo às ideias grameshianas, ou à ideia grameshiana da hegemonia, não é? E a apresentação anterior também tocou nesta questão, há pouco, a hegemonia enquanto prática permanente de negociação e incorporação de significados no seio do sistema dominante. A transmissão de significados que sobrevivem depende, efetivamente, de meios culturais persuasivos. E o vídeo pode ser entendido como tentando afirmar-se enquanto meio cultural persuasivo que procura fazer sobreviver uma determinada tradição seletiva. Portanto, o objetivo dos meios culturalmente persuasivos que transmitem significados que sobrevivem ao longo do tempo é o de estabelecer consentimento por essas práticas de significação. A tradição seletiva do Estado Novo, efetivamente, hoje em dia, não será, à primeira vista, socialmente aceite, do ponto de vista conceitual. No entanto, numa situação de emergência, a situação de emergência é essa que corresponde precisamente ao pedido de rescate financeiro por parte de Portugal, à Comissão Europeia, numa situação de emergência ressurgem essas narrativas do Estado Novo, no que toca à identidade portuguesa, no cotidiano. Ou seja, absorvem-se discursos do passado em contextos diferentes dos originais ou do original, sendo que, neste novo contexto, o significado também, o significado destes discursos vindos de outros tempos podem também mudar, podem também se alterar. Podemos, assim, afirmar que, no caso analisado, o vídeo cria um espaço público de Portugalidade enquanto marca coletivo, branding coletivo, não é? És a razão ser do título, que aparece logo no programa, recorrendo a estereótipos do passado como capital simbólico de poder, poderio, numa era que se caracteriza pelo vazio, na atualidade. No processo, criam-se claras dicotomias entre nós e os outros, nós e eu. Dicotomias essas que são hostis ou antagónicas à criação de consenso, não é? Que é o objetivo principal da racionalidade argumentativa da esfera pública Habermasiana. ... Obrigada. O que é um restaurante para o Jesus que se vem ao mar e que tem obviamente um acesso cultural que todos nós conhecemos. Parece sempre uma imagem. Há algumas exceções. Também seria interessante analisar estas exceções. Acompanos. É fios. Fios presentes. Irlandesa. Falei que falei sobre a bandeira japonesa. Os criões. Forte. Forte.